Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar sobre região nordeste do Brasil, agora a gente vai para o meio norte, né? A parte ali mais perto da Amazônia do Nordeste Brasileiro, né? Lembrem-se que o nordeste tem uma grande variedade de paisagens. E essa variedade de paisagens tem a ver com o relevo que modifica as características do clima. O meio norte vai ficar desse lado aqui, né? Essa região aqui desse planalto, no meio do caminho, entre o sertão, quente e muito, muito, muito seco, e a floresta amazônica, já na região norte, quente e muito úmida. Então, está aqui, nesse meio do caminho. Em alguns pontos no Maranhão, chega até floresta amazônica, propriamente dito. Mas, né, o tipo de vegetação que vai predominar aqui no meio norte é a mata dos cocais, que é uma vegetação de transição, né? Como a região ali é uma região de transição. Mata dos cocais, né? Ela vai ter aí o predomínio de palmeiras, que vão produzir cocos, e dentre elas, né, três são as que se destacam. A carnaúba, que é essa palmeira aqui, o babassu e o buriti, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui são mais imagens da carnaúba, também conhecida como árvore da providência, porque dela tudo se aproveita, né? É uma árvore muito utilizada para a extração dessas folhas, né? E em cima da folha vai ter uma cera, né, que tem muitos usos aí na indústria de maneira geral. Aliás, né, a economia do meio norte é toda extrativista. Aqui é uma outra palmeira local, que é o babassu. Do coco do babassu também dá para tirar uma série de subprodutos, mas o principal é a amêndoa, de onde se produz aí óleo de babassu, usado principalmente na indústria de cosméticos, de produtos de beleza. E aqui o buriti, né? O buriti é uma palmeira que aparece no meio norte, mas também vai aparecer em áreas de cerrado, né? Nas veredas. É muito comum encontrar o buriti, que vai produzir esse coquinho. O buriti, a polpa de buriti, né, tem sido usada para fazer bons bombons, vendida aí para fazer sorvete. É um produto que está aparecendo agora aqui em algumas lojas do sudeste. Aqui são os desenhos do Persilal, né, retratando as quebradoras de coco de babassu, né? E os caras lá extraindo cera de carnaúba. Bem, como eu falei, né, então ele já está numa zona de transição entre o semiárido do sertão e o clima equatorial da floresta amazônica. É um lugar de grandes propriedades, onde, né, se faz ali o extrativismo do babassu e da carnaúba. População local também tem algumas roças de subsistência, tá? E está na área de fronteira agrícola. Então, pecuária, soja, algodão, né, são culturas que estão avançando. Eu deixei aqui para vocês uma reportagem do Globo Rural sobre as mulheres quebradoras de coco de babassu, tá? Das sub-regiões nordestinas, é a menos populosa em números absolutos, tá? Mas ela vai ter uma densidade um pouquinho elevada. Tem alguma industrialização, principalmente perto das capitais, em algumas cidadezinhas aqui do interior, mas é a industrialização ligada a produtos do extrativismo, a produtos típicos. E é nesse lugar ali no nordeste, né, que vão ficar algumas coisas importantes. A primeira delas, né, é o corredor de exportação agromineral. Saindo aqui do Pará, mais ou menos onde está o ponteirinho do Maus, está a Serra dos Carajás. E dos Carajás, né, tem a estrada de ferro Carajás, que vai até aqui onde fica o porto de Itaqui, né, por onde é escoado principalmente minério de ferro, né, para exportação. E já tem alguns projetos usando também essa ferrovia para escoamento de grãos, né, e o porto também. A gente vai ter também no litoral do Maranhão, perto da linha do Equador ali, né, a base espacial brasileira, que é a base de Alcântara, que recentemente, né, está tendo... foi autorizado uma espécie de parceria ali com os Estados Unidos, onde o Brasil cederia, né, a base. Daí tem um monte de resistência. Tem uma matéria muito legal um tempo atrás sobre ela e sobre as comunidades, né, quilombolas que vivem ao redor, né. É bem interessante. E de maneira geral, né, pensou no Meio Norte, pense em indicadores sociais que são muito baixos, né. Se a gente olhar, por exemplo, a gente vai ter no Piauí, um dos piores índices de trabalho infantil no país, né. População trabalhadora com menos de 15 anos, beirando aí 16%. No Maranhão, junto com outros estados aqui do Nordeste, também há um alto índice de mortalidade infantil. E se a gente for olhar aqui, né, de pessoas alfabetizadas, é onde tem mais cor clara, né, é um cinza bem clarinho, né. Então, vai ser o lugar do Nordeste com maior, né, população ali com baixa instrução, né. Baixo nível de alfabetização. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.